O jogo tá bom, o menino tá correndo, tá divertido, é o que importa. Tem que botar alguém aí? Tem que botar o centroavante, mano. Sócrates Maradona, mano. E você, Laércio, o que é que acha de jogo? O jogo tá bastante movimentado, mas eu tô precisando de uma articulação aqui no ataque, meu baba tá perdendo e o técnico tá chamando o time lá pra trás, pra adiantar o baba. O time tá sem ataque. Tá faltando centroavante. Tá faltando centroavante. Vamos lá no centroavante. É de Sócrates. Manda Sócrates. Bom aí.